Bom, segundo algumas pesquisas realizadas pelo Instituto, pelo ITPC, de cada dez itens que a planificadora diz que tem à disposição do consumidor, em média, quatro o cliente nunca o encontra. Tem até um ditado aqui, quando nós estamos em Minas Gerais, que é o famoso tem, mas acabou. O cliente procura o produto, ele faz parte do cardápio, mas ele nunca encontra e o atendente ou a atendente sempre diz que já teve aquele produto, mas ele não tem. Então, essa questão diminui a credibilidade no ponto de venda. Então, é fundamental ter uma boa gestão no processo produtivo, na reposição dos produtos, porque o abastecimento é um dos pilares de venda. Loja desabastecida não gera pouca credibilidade. Então, é fundamental trabalhar essa questão do abastecimento e isso precisa ser feito com uma boa gestão de rotina. O consumidor, ele não gosta de uma loja que passa a ideia de fim de festa. Ele precisa encontrar produtos, mas a facilidade e a regularidade é fundamental.